É correto afirmar, com relação às organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, previstas na Lei N. Grau 9.790-99, que se perde a qualificação de organização da Sociedade Civil de Interesse Público, apenas por decisão judicial, em processo de iniciativa popular ou do Ministério Público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º Perde-se a qualificação de organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. Aplausos